Identificar se existe algum aspecto energético, extrafísico, esteja produzindo isso. Porque o que você tá me dizendo aqui é, fica algo negativo, claro, né? Fica chato pra você como mãe, fica difícil de lidar, fica chato pra eles, cria certa desarmonia, mas às vezes, entre os miúdos ali, os garotos, eles vão brigar e dali a pouco já estão bem. Então, o que eu gostaria que você olhasse é, a energia ficou ruim ou eles estão discutindo muito porque há algo ruim que já está antes? Isso é a primeira coisa que você tem que identificar pra poder saber o que fazer. Então, essa resposta sua seria fundamental. Eu vou pensar no pior caso, tá? Pra poder te dar uma resposta que seja para o pior, que seria, da energia já está ruim antes. e eles já estão, de alguma maneira, a responder a esse campo ruim que está ali. O que nós temos que identificar? Primeiro, companhias mudaram? Mudaram algo na escola? Segundo, tem falado alguma coisa diferente do ponto de vista de o que acontece à noite? Sonhos diferentes? Acordam diferente ou acordam igual? E a briga se dá no meio do dia? Isso também é muito importante. Para nós identificarmos se tem algum fator que seja não físico, que fique presente no meio da noite, que vai interferir ali. Então, isso também é muito importante. Mas o que você vai fazer é primeiro identificar isso para tentar atuar. Às vezes também, não sei agora como é que está a questão das aulas, se as crianças estão aí para a escola. Mas tem que ver se não tem nenhum bullying no meio, se tem alguma influência assim, porque às vezes as crianças não falam, não sabem o que falar, ficam com receio. Então, você tem que descartar essas hipóteses. Se for energético, você vai trabalhar com energia dentro do quarto deles, no seu também, trabalhar com energia na casa e fazendo limpeza da casa, tá? E aí E aí E aí Obrigado.